Olá, tudo bem? Professor Marcos Bertoletti aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de site no Wix, perfeito? Então, eu havia saído do meu painel, eu acabei de logar aqui no meu painel e eu devo aqui acessar o meu site, o painel de edição, perfeito? Então, como é que eu faço isso? Já mostrei pra você algumas aulas, nós vamos de novo. Aqui em cima tem esses links, ó. Você pode clicar aqui e clicar em ver site online pra você entrar no seu site Wix, perfeito? Pra editar o site, você pode clicar aqui em editar site para editar o seu website, ok? Na aula passada, criamos aí o topo, personalizamos. Nessa aula, a gente vai trabalhar agora no banner principal, ok? Antes de mais nada, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo, comente curso Wix, perfeito? Então, agora vamos dar sequência. Aqui no banner, a gente vai clicar aqui na edição rápida, perfeito? Em edição rápida, ele vai dar pra gente aqui na lateral direita, ok? A edição rápida do banner. Então, o que o banner tem? O banner tem a parte do conteúdo, onde você cadastra a imagem e tem a parte do layout, ok? Que é a parte ali da personalização, da estrutura do banner. Vamos dizer assim, perfeito? Vai carregar aqui pra gente poder dar uma olhada. Então, pra gente trabalhar no banner, precisamos de outra imagem, certo? Vamos supor aí que seu site seja um site que vai utilizar uma imagem diferente. Então, você tem que ter uma imagem. E onde você encontra essa imagem? No próprio Google, tá? Então, aqui na opção de layout, você pode escolher, ó. Tem vários modelos. A gente está com esse primeiro. Vamos clicar nesse segundo. Escolha o novo layout. Então, olha, ficou diferente. Tem um texto e a imagem do lado. Tem esse outro aqui também, que o texto fica em cima e a imagem embaixo. Tem esse daqui que é bem semelhante ao que a gente já estava usando. Porém, ele é mais fino. Veja que esse aqui é bem mais alto. E esse, ele é mais fino na tela. Tem esse aqui também que é bem grande. E o texto fica lá em cima. Essa outra versão, ela já tem a imagem à esquerda e o texto à direita. Perfeito? Essa outra versão tem uma caixinha de cor em cima do texto. Bem legal também. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Tem várias versões. Todas meio semelhantes, né? Mas aqui, ó. Essa daqui é bem legal também. Se você gostou, você pode utilizar. É só escolher, tá? Só clicar aqui e escolher. Perfeito? Então, qual que é a versão que eu vou trabalhar? Deixa eu testar essa daqui. Gostei. A imagem de fundo. O texto aqui é alinhado à esquerda. Então, eu vou trabalhar com essa versão. Então, eu escolho a versão. Depois eu volto aqui em conteúdo. E agora tem as opções pra gente trabalhar. Background da sessão. O que é o background, Marcos? É a cor do fundo ou o filtro, tá? Ó, nenhum. Ou a imagem, né? Falei o filtro e a imagem. Vou clicar aqui nessa imagem. Nesse filtro, ok? Deixa eu ver um outro aqui. Deixa eu pegar esse daqui. Pronto. Então, esse detalhe aqui, ele vai ficar de fundo. Só que a gente tem uma imagem ali em cima, certo? Então, a gente tem que fazer o quê? Isso aqui no Elementor, né? Que é o que a gente sempre tá vendo aqui no canal. Seria uma imagem de fundo. Só que nós temos essa imagem em cima. Então, pra gente ver, a gente tem que vir aqui, ó, e alterar a imagem, tá? Background da faixa. Então, tem o background da sessão, background da faixa, tá? Branco. Background da faixa de novo. No caso, é a imagem e o texto. Tá? Deixa eu clicar nessa imagem. Pra gente tentar escolher uma outra aqui, pra ver se vai trocar. Exatamente, ó. Então, o próprio Wix vai te dar várias imagens. Você pode alterar. Vamos escolher uma outra. Acho que nessa versão gratuita, pessoal, ele só vai deixar você escolher essas imagens, tá? Eu só vou confirmar aqui, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui embaixo. Deixa eu clicar aqui em imagem pra gente testar. Dependendo aí da ferramenta, tá? Ela, nas versões, ela não deixa você escolher uma imagem personalizada. Mas aqui, eu acho que vai deixar assim. Então, aqui é a biblioteca da própria Wix. Você pode vir aqui e colocar pesquisar, né? Eu vou pesquisar o web. Vou dar enter pra ver o que vai vir. Então, o web seria imagens de escritório, pessoas no computador. Então, eu já tenho várias aqui. Ah, Marcos, o meu é sobre... Deixa eu ver aqui. E sobre clínica, por exemplo. Então, digita clínica, dá enter pra ver se vai ter imagens, ó. Tá vendo? Ah, o Marcos, o meu é sobre... Site de pintor. Vamos dar enter pra gente ver também. Tá? Criou que tem que ir várias coisas, ó. Beleza? Então, aqui mesmo você consegue. Se você tem uma imagem que você quer usar, clique em upload de mídia. Aí, ela vai carregar aqui e você escolhe ela. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma da parte web e vou usar no meu site. Então, vamos lá. Vamos ver qual imagem eu vou utilizar. Uma imagem que faça sentido ali no meu site. Essa daqui, ó. Essa eu gostei. Então, eu clico ali. Depois, clico em alterar background. Pronto. Ficou a imagem da forma que eu queria. Perfeito? Se você quiser um vídeo no seu banner, dá pra pôr também. Deixa eu pegar aqui um vídeo. Vou pesquisar no mesmo formato. Web. Então, aqui em web... Deixa eu ver qual vídeo. Vou pegar esse daqui. Clique em alterar background. Pronto. Então, a gente passa a ter no nosso banner um vídeo ao invés de uma imagem, tá? Agora, eu vou clicar em publicar aqui em cima pra gente testar. Sempre vai fazendo e vai testando, ok? Então, vai alterar aqui o banner, o tipo do banner e a imagem do banner, né? O vídeo do banner. O texto vai vir para a esquerda também. Deixa eu atualizar essa tela pra gente testar. Ó, não carregou. Então, você tem que fazer o quê? É... Carregar várias vezes. Pronto. Agora, carregou. Percebe que aqui o texto está à esquerda? E o vídeo já está rolando lá atrás, ó. Então, temos um vídeo no banner. Perfeito? Esse banner, se você quiser diminuir, você pode clicar aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai diminuir. Porque a gente tem aqui um vídeo, né? Então, talvez... Não dê aí, mas vamos testar. Ele não diminui, pessoal. Ele só aumenta. Se eu puxar pra baixo, ó. Tá vendo? E lá no fundo, parece que ele é background que a gente escolheu a primeira vez. Então, realmente, quando o banner... É... Quando o seu site, você usa... O banner de vídeo, ele é diferente. Tá bom? Então, é isso aí. Deixa eu clicar aqui em opções de novo. Pra voltar pra cá. Então, tem isso aqui. Né? Que a gente escolheu de fundo. Se a gente quiser alterar, a gente clica aqui. Deixa sem nenhum. Não vai utilizar isso aqui. Agora, bem-vindo... Opa! Cliquei aqui sem querer no meu mouse. É... Se pegou o ruído aí, peço perdão. Agora, é o título, né? Vou colocar aqui, ó. Curso... Site... No... Wix. E aqui embaixo, eu vou colocar... Boas aulas. Pronto. Seria isso. Ok? Aí, note que o meu texto aqui está em branco. Né? Lá no meu painel, ele tá aparecendo que é azul. Perceberam isso, ó? Deixa eu atualizar pra ver se vai trocar. E também, às vezes... Ó, tá em azul. Curso Wix. Às vezes, você tem que atualizar várias vezes para carregar. Tá? É normal isso aqui. Na plataforma. Curso, site Wix ficou azul. Boas aulas ficou branca. Então, eu clico sobre o título aqui. Tá? Vai abrir essa caixinha. Provavelmente, aqui, vai ter... É... A opção da gente trocar a cor. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Para mais opções de design, vai para configurações. Então, eu vou clicar em configurações aqui. Agora, eu clico sobre o título. E aqui, a gente tem, ó. Clicou, abre essa caixinha. E aqui, a gente tem, ó. Cor. Então, vamos pôr branco. Vamos pôr amarelo. Tá? Azul não dá contraste. Amarelo até daria. Então, eu vou deixar branco mesmo. Pronto. É... Também aqui... Deixa eu ver se tem sombra. Destacar. Vamos ver o destacar. O que é o destacar? É uma caixinha de fundo. Bem legal. Posso pôr azul aqui, no caso. Ou azul mais escuro. Vou aqui escolher cores na tabela. Pronto. Ficou muito bom assim. O que mais que a gente tem? Efeitos. Texto vertical. SEO. Ok. Tamanho aqui da fonte. Tamanho do título. Bem legal. Vamos ver aqui em efeitos. O que tem? Efeitos. Ah, certo. Entendi. Os efeitos são efeitos do texto. Não efeito visual. Tá bom? Agora eu vou tirar isso aqui. Porque já tem agora. Deixa eu clicar aqui. E... Pronto. Agora o próprio... O próprio efeito já se aplica aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu tirei isso aqui. É. Acho que eu vou deixar. Tá meio ruim de escolher. Se você clicar fora, ele por algum motivo ali, ele fica com um delay. Uma caixinha cinza. Eu acho que é a questão do efeito, tá? O efeito que gerou isso. Deixa eu ver aqui. Sem efeito. Você vai escolher o seu efeito. Vou deixar esse primeiro aqui mesmo. E vou publicar, tá? Sempre vai fazendo, publicando, pra você poder ver o que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Atualizando. Pronto, ó. O Wix ficou uma sombra. Não sei se vocês vão perceber aqui na aula. Mas ficou uma sombra aqui embaixo, ó. Tá? Ficou bem legal. Agora vamos melhorar isso aqui. Esse aqui embaixo. O tamanho desse título. Então eu clico nele. Editar texto. Desse texto, né? O tamanho do texto tá 20. A gente pode colocar ele como... É... 26. Por aí. E vai ficar bem legal. Tá? Ou você clica aqui. E vai apertando a seta pra cima. Pra poder... Pra poder aumentar. E vou deixar o mesmo formato. O mesmo efeito. Perfeito? Vamos ver se deu resultado aqui. Ainda não aumentou, né? Sempre então atualizando pra funcionar. Pronto. Agora aumentou. Então esse texto você vai escrever. Tá? Então coloca o seu texto. Coloca uma descrição. Marcos, posso pôr uma descrição de três, duas linhas? Pode sim. É só escrever ali. Que ele vai aumentando as linhas pra você. Tá bom? Então olha que legal. Já a gente já tem um topo bem legal. Com cores. Um menu ajustado. Um banner com vídeo. Ficou muito bonitinho. Um título e um texto personalizado no banner. Perfeito? Então é isso. Nessa aula você tem a tarefa de fazer o seu banner profissional. Antes da gente finalizar. Peço pra você. Curta esse vídeo. Comente aqui embaixo. Curso Wix. E se inscreva no canal também. Se você quer dar um passo maior. Aprender a criar sites mais elaborados. Sites do zero. Com uma plataforma mais superior a Wix. Eu tenho um aviso pra você. Se você também quer montar um negócio online. Tenha essa oportunidade. Ok? Dá uma olhadinha agora nesse trechinho aqui do vídeo. Pra você entender do que eu estou falando. Perfeito? Então fica agora aqui com o meu aviso. Você quer aprender a criar sites profissionais. Trabalhar com criação de sites. Ou você quer aprender a ter um negócio online. Com cursos né. Ter cursos online. E ganhar dinheiro na internet com seu negócio online. Se você respondeu sim para algumas dessas duas perguntas. Eu tenho esse treinamento. Que é o treinamento negócios online com PLR. Ok? O que você aprende aqui? Você aprende a criar um negócio online. Online para vender cursos. E o que é mais importante. Os cursos online. Eu forneço pra você. Então aqui a gente tem 12 treinamentos online. Dos mais variados segmentos. Tem aqui um curso. Todos esses cursos são de vídeo aula. Topo de bolo. Convite casamento. Vinheta pra YouTube. Aí tem um pacote com 12 aqui também. Eu vou te fornecer todo esse material. Com o direito pra você revender. Tá? E vou te ensinar também a vender. Então nesse curso aqui. Que é o negócios online com PLR. Tem várias aulas. Tem o módulo começando seu negócio online. Tem o módulo páginas de venda. Então você vai receber tudo pronto. Página de venda. Vídeo de oferta. Textos. Copy. Todas as aulas pra você fazer o download. Utilizar. Por na Hotmart. Ok? Tem o módulo aqui também. Onde te ensino a subir o material na Hotmart. Pra poder vender. Ok? E te ensino a vender também. Então se você tem vontade. Quer ter um negócio online lucrativo. Negócio seu. Tá? Esse curso é pra você. Agora também tem esse outro treinamento. Tá? Atualmente temos aqui ó. 550 aulas. Onde eu te ensino. A criar sites profissionais. Os mais variados segmentos. Sites do zero. Blog. Loja virtual. Ok? Formulário. Sites empresarial. Páginas de vendas. Páginas de captura. Páginas de vendas pra ebook. Sites pra pet shop. Sites pra advogado. Lending page do plano de saúde. Lending page do zero. Com Elementor. Tá? Tem pacotes aqui com sites prontos. Criação de logomarca. Sites multilingue. E muito mais. Ok? Então. Agora você pode escolher. O que você deseja fazer. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo. O link pra você. Comprar o curso. Negócios online com PLR. E o link do meu treinamento de criação de sites. Perfeito? Clica aqui embaixo. Conheça o treinamento. Ambos estão na promoção. Você pode pegar sua vaga hoje. Perfeito? Agora sim. Esse vídeo fica por aqui. Forte abraço. E tchau, tchau. Tchau.